Eu tô pensando em te deixar E até a qualquer hora Eu passo para de pensar Em alguém que lhe longe Longe de nós dois agora Eu tô pensando em ser feliz E minha mãe quer o Manola Se eu me encontrar eu volto logo E te confesso ela me disse Só um homem ela adora E sabe, tá? Talvez um peixe de água Que eu envio a tua eau Lá por Santa Catarina Ou talvez eu sou o último Alguém é você que é minha sabida Talvez um peixe de água Que eu envio a tua eau Lá por Santa Catarina Ou talvez eu sou o último Alguém é você que é minha sabida Pessoal Alguém é você que é minha sabida Que eu envio a tua eau E eu sou o vento Alguém é você que é meu Alguém é você que é meu Alguém é você que é minha sabida Talvez um peixe de água Talvez esteja de água Que eu envio a tua eau Lá por Santa Catarina Ou talvez o rio do sul O timor O da eau Seu que a minha sabida Talvez esteja de água Que eu envio a tua eau Lá por Santa Catarina Ou talvez o rio do sul O timor O da eau Seu que a minha sabida Seu que a minha sabida Te deixa Minha terra Porque agora Não posso parar de pensar Em alguém que me longe Mas me dinastres adora Quando pensa que se é feliz E minha mãe quer ir lá fora Se eu me encontrar Eu falo De volta a semana Que sou o homem que eu adora Talvez esteja de jaraguá Que eu envio a tua eau Que eu envio a tua eau Lá por Santa Catarina Ou talvez o rio do sul O timor O da eau Seu que a minha sabida Talvez esteja de jaraguá Que eu envio a tua eau Lá por Santa Catarina Ou talvez o rio do sul O timor O que você envio a tua eau Que eu envio a tua eau Que eu envio a tua eau Que eu envio a tua eau Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau.